Fala galera, LB Vista, eu sou o K, Positivo pela primeira vez, é pra vocês, é um prazer estar aqui. Essa música aí é uma galera que tá aí se quebrando desde a primeira banda aí, ficou no atraso e o caralho é quatro aí. Audiência. Caralho, de novo, essa música aí, papapá, papapá, galera da C&A que encontra os caras bêbados aí da CK. Audiência. Vamo lá. 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 Sem fogo, já perdoou Já nasce o seu caminho Para a sua proteção Não, não, não Nem ouro, eu sei que é o poder Que eu e o nosso preto Quero se lembrar de todos nós Para desligar a promoção Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Palhaçadas!